Que tal aprender a preparar um delicioso e super cremoso cappuccino? No liquidificador coloque 50 gramas de café solúvel. Bata tudo muito bem no modo pulsar até virar um pozinho super fino. Coloque 250 gramas de açúcar ou cristal ou refinada. Bata novamente no modo pulsar. Acrescente 150 gramas de chocolate em pó solúvel, o 100% cacau, aquele do padre, sabe? Nessa etapa você vai misturar tudo muito bem com uma espátula. Se você tiver um liquidificador potente também pode bater, não tem problema. Coloque o restante do chocolate em pó e misture novamente com a espátula para incorporar todos os ingredientes. Eu bati novamente no modo pulsar para incorporar melhor e para ficar tudo muito fininho mesmo. Você pode só misturar ou bater, fica a seu critério, ok? Vou acrescentar 400 gramas de leite em pó. Nessa etapa eu gosto de misturar com uma espátula e como eu já disse, se você tiver um liquidificador super potente, você pode bater novamente. Mas eu vou misturando com a espátula aos poucos, ok? Para facilitar a misturar melhor, coloquei toda essa mistura dentro de um bowl ou uma vasilha. Você pode utilizar o material que você tiver em casa e continue misturando o leite em pó. Acrescente uma colher de canela em pó ou um sachezinho bem pequeno daquele pirata de canela. Misture tudo muito bem. Acrescente uma colher de bicarbonato de sódio e mexa mais um pouco. Em um recipiente com tampa, você vai armazenar todo o seu pó de caputino, porque já está pronto. É super fácil de preparar. Você pode usar ou água quente ou leite quente para fazer a sua mistura. Eu prefiro leite quente, que eu acho que fica super cremoso. E fica muito saboroso, igual comprado em mercado ou até melhor. Então eu aconselho vocês a fazer, preparar, porque toda a família vai adorar, ok? Espero que tenham gostado do vídeo. Um super beijo e até a próxima!